Voltamos? Vamos falar agora do modo de exibição de compatibilidade. Esse recurso do Internet Explorer, ele é um recurso que foi lançado no Internet Explorer 8 e permanece no 9. O modo de exibição de compatibilidade, representado por esse botão que vocês estão vendo aqui, por esse símbolo, ele é um recurso que aprimora a exibição de algumas páginas que você venha visitar. Em qual sentido? Imagine que você esteja visitando uma página e essa página não está sendo bem mostrada no seu navegador, porque naturalmente a página é projetada para um navegador específico. O cara que é chamado de web designer é aquele que desenvolve páginas e naturalmente quando ele desenvolve uma página, ele testa em um navegador. Alguns testam no navegador Internet Explorer e aí pode ser que quando você vê essa página no Mozilla Firefox ou no Google Chrome, essa página não fique totalmente bem visualizada na tela, vamos imaginar assim, porque ela foi projetada para ser vista no Internet Explorer. A mesma coisa pode acontecer ao contrário, a página foi projetada para melhor ser vista no Mozilla, então no Internet Explorer pode ser que ela não fique bem visualizada, como é o caso dessa página. Essa página, na verdade, essa parte inferior da página, ela teria que vir aqui. E na verdade, quando eu acessei essa página, eu percebi que ela ficou bagunçada na tela. E aí, a Microsoft, pensando nesses tipos de páginas que podem ter sido desenvolvidas para um navegador diferente daquele que você estiver habitualmente usando, por exemplo, Internet Explorer 8 ou 7 ou 9, o que pode acontecer? Se você estiver visualizando uma página ruim, você pode usar o botão modo de exibição de compatibilidade, representado por esse símbolo que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E quando você clicar nesse botão, automaticamente a página vai ser ajustada para ela ficar perfeitamente sendo mostrada no seu navegador. Então, na verdade, esse botão, esse modo de exibição de compatibilidade, ele vai sempre aparecer aquele ícone quando uma página não está sendo bem visualizada na tua tela. Aí você pode clicar nesse botão que ele ajusta a imagem daquela página para ser compatível com o navegador que você está usando. Por isso que o nome do recurso é modo de exibição de compatibilidade. O modo de exibição de compatibilidade, quando é utilizado, mostra a página visitada com uma melhora na qualidade, ajustando os possíveis problemas de visualização. Tudo bem? Esse recurso modo de exibição de compatibilidade, além desse ícone, você também pode encontrar ele lá no menu ferramentas. Se você for no menu ferramentas do Internet Explorer 8 ou 9, você encontra o modo de exibição de compatibilidade. Tudo bem? Então não esqueça desse recurso. Acabamos aqui os principais recursos do Internet Explorer. Agora, eu vou falar para vocês de outras importâncias para finalizar esse curso de Internet Explorer 8. Nós temos que saber algumas teclas de atalho, nós temos que aprender um pouco da aparência desse programa, alguns botões que são relevantes para a prova, e aí a gente finaliza esse módulo de Internet Explorer. Tá bom? Próximos! Próximo! 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 Próximo!